Primeiro, eu quero te agradecer, te parabenizar e vamos vivenciar um processo bem transformador agora? Sim, certeza. Primeiro, há quanto tempo que você já fuma? Bom, Lani, desde a minha adolescência. Eu comecei com 15 anos e influência de colegas mesmas. Então tem décadas aí que você já acaba fumando, acaba nesse processo. Já tentou parar de fumar antes? Já, eu consegui quando engravidei, passei dois anos sem fumar. E depois tive uma recaída e voltei e até hoje. Infelizmente, ainda não consegui me libertar desse vício. Você lembra daquela metáfora que eu disse sobre a quina do dedão, chutar a quina do dedão? Exatamente. Você está disposta a se levantar da cama hoje, para olhar para a quina e aquela quina não fizer a menor diferença? Você está disposta a fazer isso na sua vida? Sim, eu estou disposta. Posso contar que sou melhor? Pode contar que sou melhor. Então você vai fazer o seguinte. Olha aqui para mim. Puxa o ar. Solta o ar. E quem quiser fazer em casa, junto, fique à vontade para fazer junto. Combinado? Mais uma vez, puxa o ar. Solta o ar. Vai sentindo assim o seu corpo relaxando. Um sentimento de tranquilidade. Início. Eu quero convidar você agora a puxar o ar mais uma vez. Vai. Puxa o ar. E fecha os seus olhos. Pode fechar os seus olhos. E relaxando. E quanto mais você se conecta com a minha voz, mais profundo você vai nesse relaxamento. Mais e mais profundo. Mais e mais. Quanto mais eu falo, mais relaxado você fica. Quanto mais você respira. Mais profundo você vai. Muito bem. Eu quero convidar você, Nis, a perceber aquela questão relacionada ao cigarro. Você sabe que tem um sentimento ali. Quando você pensa naquele vício relacionado ao cigarro. Quando você pega o cigarro, o tabaco. O que que... Qual o sentimento que está associado a ele? Me fala o primeiro sentimento que vem na sua mente agora. Fala, Nis, Alba. Sentimento de companhia. Sentimento de companhia. Então, o que que seria o contrário da companhia? A antítese da companhia. O contrário? Solidão, né? Solidão. Então, faz sentido. Sem perceber isso emocionalmente. Às vezes, aquele cigarro é como se estivesse representando. Como uma chupeta pro bebê. Como se fosse algo pra tampar a solidão. Só que a solidão não é preenchida com o cigarro. Mas mentalmente, sem perceber, você vem criando. A ideia é de que o cigarro pode preencher a sua solidão. E nós vamos trabalhar isso agora. Pra fazer uma ressignificação bem profunda. Puxa o ar mais uma vez. Solta o ar. Eu quero que você pense agora naquele sentimento de solidão. Pensa naquela solidão, Nis. Pensa naquela solidão mais forte. Vou fazer uma contagem de 1 a 10. Aquela solidão vai começar a te incomodar muito forte. 1, vai sentindo ela forte, incomodando. 2, muito forte. 3, vai ficando insuportável. 4, 5. Isso. De 0 a 10, o quanto essa solidão te incomoda? Dá uma nota. 10. 10. Pega toda essa solidão. Isso. E transforma em uma forma agora. Uma forma física. Algo. Pode ser um objeto, qualquer coisa. O que ela representa? Uma bola. Uma bola. Pensa nessa bola. Essa bola é representada pela solidão. Como que é a textura dessa bola, Nis? É grossa. Ela é grossa. E ela é pesada ou ela é leve? Pesadíssima. Pesadíssima. E que cor que ela tem? Cinza. Cinza. É uma bola pesada, cinza. Pesadíssima. Ela é grossa. Como que é a textura? Grossa. Ela tem várias pontas. Várias pontas. Aquilo chega até a machucar. Pesado. E ela está dentro ou fora de vocês? Dentro. Dentro. que se fosse para dar um lugar, onde que ela estaria? Talvez no coração. Talvez no coração. Como se tivesse uma bola pesada. como se fosse espinhos que machucam ali dentro. Aquela bola escura. Aquela bola escura. Qual que é? O que ela fala para você? Qual que é o pensamento que vem quando você ouve essa bola da solidão? Que vai destruir. Que vai te destruir. Ela disse para você, eu vou destruir você, Nis. E ela é pesada. Eu quero convidar você agora. Tira essa bola para fora agora. Tira para fora agora. Tira para fora. Tirou? Isso. Ela está na sua frente agora. Tira para fora. Agora, Nis. Você vai começar a pintar ela de outra cor. Você lembra quando você era criança, Nis? Você lembra quando você era criança? Você vai lá no momento da sua infância, quando você tinha muita criatividade, podia brincar, tranquila. Você lembra de algum momento que você brincou na sua infância? Lembro. De quem você estava brincando? Eu estava brincando na enxurrada. Na enxurrada. Vai lá naquele dia que você estava brincando na enxurrada e pega essa bola e coloca assim, na enxurrada. Coloca ela na enxurrada. E vê a enxurrada levando aquela cor escura toda da bola. E ela vai ficar de uma cor bem mais bonita agora. Que cor que ela fica? Laranja. Laranja. Olha que bonita. Ela vai ficando laranjada. Percebe que aqueles espinhos, aquela textura grossa foi embora também. É como se tivesse uma casca. A casca dissolve. Deixa a casca dissolver. Agora, como você é criança e você tem muito amor, olha quando você está feliz. Muda a forma dela agora. Muda a forma dela. Muda a forma dela. Muda a forma dela. Muda a forma dela. Muda. E você vai ver que ele anda da forma que você quiser. Olha que lindo daquele barquinho. E ele te deixa tão bem. Ele te deixa tão bem. Onde antes havia solidão, agora a companhia. Agora amor. Eu quero que você se lembre também daquele dia que você descobriu que você estava grávida. Sabe aquele dia que você descobriu que você estava grávida? A decisão que você tomou ali. Uma vida. Vindo. Isso. Muito bem. Olha que lindo. A sua filha. Lembra o dia que você escolheu o nome do bebê. Todo aquele sentimento, aquela alegria de ser mãe. Está vindo aí agora. Isso. E agora? Coloca a sua mão direita na sua frente. Coloca a sua mão direita na sua frente. Vê o barquinho aí na sua mão. Aquele barquinho. Aquele barquinho. E agora esse barquinho vai ficar mais bonito. O que ele se transforma? O que ele... Como ele fica? Não é flor. Olha que flor maravilhosa. Essa flor representa o carinho, o amor. A companhia. Sua filha está com você, Nisse. O seu amor está com você. Olha como isso é bom. Cheira essa flor. Cheira essa flor. Olha como é bom. Ai, que maravilhoso. Quanto mais você tentar procurar qualquer sentimento de solidão, de solidão, mais companhia você encontra. Quanto mais você tenta procurar aquela bola preta, pesada, menos você encontra, mais você encontra companhia. Mais você se lembra do dia que você descobriu que estava grávida, na sua gravidez. Mais você se lembra da decisão de que você é uma não fumante para o resto da sua vida. Não porque eu digo, mas porque a Nisse escolhe assim. E percebe essa leveza. E tenta procurar com força aquele sentimento de solidão. Tenta procurar com força, Nisse. Me dá uma nota de 0 a 10. Quanto ele está aí se você tenta procurar? Zero. Zero. Tenta procurar com força. Quanto mais procura, menos acha. Dá uma nota de 0 a 10. Zero. Não acha mais. Não acha mais. Vocês estão entendendo isso, pessoal? O poder que isso tem? Nisse, eu quero convidar você agora olhar para a sua vida daqui para frente. Hoje, é como se o milagre estivesse acontecendo. É como se você resgatasse aquela Nisse que brincava na enxurrada. Aquela Nisse que podia ser feliz e ela se permite ser feliz. Eu quero que você se lembre daquele momento que você descobriu a sua gravidez. E se lembre que você tem amor e que você é amor. E que existe amor dentro de você. Eu quero convidar você a se lembrar que existe companhia dentro de você. Eu quero você... Que você se lembre que ninguém nunca... Ninguém nunca vai poder te rejeitar quando você não se rejeitar. Ninguém nunca vai poder te deixar sozinha quando você não se deixar sozinha. Porque você agora se ama profundamente. Agora você tem todo aquele amor de volta. Toda aquela companhia de volta. E eu quero convidar, sabe, a Nisse grávida naquele momento. Dá um abraço nela. Naquele momento da sua gravidez. Dá um abraço nela. Diz para ela, eu estou com você. Eu estou com você. E essa decisão é para o resto das nossas vidas. Diz para ela. É para o resto das nossas vidas. Puxa o ar. Solta o ar. E vai sentindo a confiança crescendo. Vai sentindo ela crescendo. Pode soltar o abraço. Daqui a pouco você vai fazer ele mais uma vez. E quando você fizer ele de novo, você vai sentir um amor, um carinho. Um sentimento de preenchimento. Um sentimento de bem-estar. Um sentimento de companhia. Um sentimento de que você tem tudo o que você precisa. Eu vou fazer uma contagem de um a três. Você vai sentindo isso aumentando dentro de você. Um. Vai se lembrando daquela cena. Da Nisse brincando na enxurrada. Que amor crescendo mais e mais. Vai sentindo esse amor. A companhia crescendo. O sentimento de que você é amada. De que você tem companhia. De que você nunca mais será rejeitada. Pelo contrário. Você vai ser amada. Porque você se ama. Porque você se aceita. Isso. Dois. Agora dá um abraço na Nisse. Dá um abraço na Nisse. A Nisse grávida agora. Dá um abraço nela. Isso. E sente mais forte. Duplica aquele sentimento de pertencimento. De amor. Aquele sentimento de se amar. Duplica ele agora. Isso. Muito bem. E três. Agora expande isso. Expande. E deixa isso tomar conta de todo o seu corpo. Cada átomo do seu corpo. Agora se sente companheiro. Se sente amado. Se sente respeitado. Se sente aceito. Porque é isso que você merece. E eu quero convidar você. Agora Nisse. Olhar para a sua vida a partir de então. Imagina a Nisse daqui a uma semana. O que vai ter acontecido nessa próxima semana da Nisse? Compartilha comigo. Sem cigarro. Você agora é um anão fumante. Você tomou essa decisão. Está dentro de você. E se por acaso em algum momento. Vier aquele sentimento de tentar vir aquele sentimento de solidão. O que você vai fazer Nisse? Vou lembrar da minha filha. Você vai lembrar da sua filha. E você se dá esse abraço. Dá esse abraço agora. E sente a companhia crescendo. Duas vezes mais forte. E sempre que você precisar. Você vai lembrar da sua filha. E se dá esse abraço. Porque isso permanece em sua vida a partir de hoje. É isso que você merece. E para o resto da sua vida. Você decide ser um anão fumante. Você decide se amar. Você decide se aceitar. E ter companhia. E agora, Nisse? Imagine que passou. Seis meses. O que aconteceu nesses próximos seis meses, Nisse? Já sei. Seis meses sem cigarro. Com a pele bem melhor. Com a respiração bem melhor. Fiquei sentindo bem melhor. Início. Agora eu quero convidar você. Aí quem sabe dez anos do futuro. Viaje. Puxa o ar mais uma vez. E vai dez anos do seu futuro. Talvez mais do que isso. Vai para você conversando com o seu futuro eu. As histórias maravilhosas que ele tem para te contar. O quanto ele foi feliz. Olha a sua filha mais crescida. Que maravilha. Como você foi inspiração para ela. Percebe as decisões que você está tomando agora. Nesse momento, você decidiu inspirar a sua filha a ser um ser humano melhor. Nesse momento, você decidiu inspirar a Nisse a ser um ser humano melhor. Nesse momento, você decidiu a dez mil pessoas que estão assistindo essa aula aqui. A também se inspirarem em você. E tomar essa decisão. De que a vida pode ser muito mais. De que os recursos existem dentro de você. Nesse momento, eu quero convidar você a se lembrar. De toda a história que você viveu. E se abraça. Percebendo o quanto você foi feliz. Se abraça. Encontra com aquela Nisse. Ouve o que ela tem para dizer para você, Nisse. Ouve o que ela tem para dizer para você. Olha que maravilhoso isso. É lindo, não é? E Nisse, agora, vai lá e abraça aquela menina também. Que estava brincando na enxurrada. E diz para ela, eu estou aqui. Você nunca mais vai se sentir sozinha. Eu estou aqui. Você nunca mais vai se sentir sozinha. Eu perdoo você por ter se sentido sozinha. Diz para todas essas Nisse. Inclusive para você. Eu perdoo você por ter se sentido sozinha. Mas agora, você se aceita. Eu me aceito. Bate no seu peito e diz. Eu decidi me amar. Eu decidi ser suficiente. Eu decidi me amar. Eu decidi ser suficiente. Isso. Percebe o amor crescendo em você. E Nisse, abre os seus olhos. Olha para mim. Tenta procurar com força qualquer sentimento de solidão. Quanto mais procura, menos acha. Zero a dez. Quanto que está? Não acho mais nada. Não acho mais nada. E Nisse, você tem algum cigarro aí perto de você? Tenho. Qual a decisão que você tomou aqui? Nessa aula, qual a decisão que você tomou? Parar de fumar. Quem é você a partir de agora? Eu sou ex-fumante. A Nisse é ex-fumante. Você é uma não fumante para o resto da sua vida. Você agora está jogando no próximo nível. E para provar isso, Nisse. Você tem um cigarro aí. Pega ele e mostra. Você está decidida de verdade? É uma decisão de verdade? De verdade. Para sempre? Você está decidida? E se esse cigarro quiser te causar solidão, o que você vai fazer? Vou lembrar da minha filha. Eu não estou mais sentindo a solidão. Então rasga esse cigarro. Joga esforço. Rasga todos eles agora. Amassa isso e isso. Rasga todos eles. Essa é uma lembrança que você vai ter para o resto da sua vida. De que você decidiu. Você decidiu. Diz chega. Diz chega para ele. Chega. Chega de cigarro. Acabou. E joga essa porcaria fora. Que você não merece isso mais. Isso. Sua filha está por aí? Estava. Deu uma parada. Se ela puder vir... Ela está assim... Não sei se ela dá para te dar um abraço agora. Está sim. Posso chamar ela? Pode chamar ela. Chama ela lá. Está aqui. Está aqui. Ela está escondidinha aqui. Como que é o nome dela? O nome dela é diferente. Lurem. Lurem. É. Eu ia falar Lare, mas é Lurem. Lurem. Tudo jóia. Quero te conhecer, Lurem. Caramba. Lurem. Você está... Muito obrigado por estar aqui. Dá um abraço à sua mãe. Lurem. O que você tem para dizer para a sua mãe com essa decisão que ela tomou? Que ela quer fazer. Olha nos olhos da sua filha. Nisse, olha nos olhos da sua filha. O que você tem para dizer para a sua filha? Que eu nunca mais fumo na minha vida. Porque eu te amo. Eu não estou mais sozinha. Eu tenho a você. Fica olhando nos olhos dela. Sim. Olha nos olhos dela. Puxa o ar. E olha. Como se você estivesse olhando a alma. Lurem. Olha para os olhos da sua mãe. Como se você estivesse olhando a alma da sua mãe. E sente. Sente a alma da sua mãe. Sente a verdade que ela tem ali dentro. Nisse. Sente a verdade que existe nos olhos da sua filha. E a decisão que você tomou agora. Para o resto da sua vida. Você é uma não fumante. Saudável. Percebe como o seu hálito vai melhorar. Percebe como a sua disposição pode melhorar. Percebe como a sua autoestima pode melhorar. Percebe como você vai se transformando. Percebe como você vai deixar de usar dinheiro para algo que destrói a sua vida. Percebe como você vai se sentindo livre. Então abraço. Mais uma vez. Ai, que coisa boa. E sempre que você precisar, se lembra que dentro de você existe companhia. A companhia existe dentro de você. Nesse. Pessoal, quem gostou, bate palmas para a Nisse aqui. Quem gostou, bate palmas para a Nisse aqui. Nisse, fala para o pessoal um pouquinho dessa experiência. E de como foi. Lurem, compartilha também essa experiência. Você ficou feliz? Fiquei, lógico. Muito bom, não é? Lindo demais. Fala para sua mãe. Fala para ela o que ela merece ouvir. Fala para ela. Olha, eu te admiro, eu te amo. Fala para ela. Fala para ela. Mãe, então, eu quero ser metade da mulher. Porque eu já vou estar muito feliz. Ah, que coisa linda. Que coisa linda. E Nisse, o que você tem para falar para o pessoal? Que viu aqui a intervenção. Eu tenho que falar que é muito forte. Que é real. E que a partir de hoje, mais uma transformação na minha vida. De verdade. Pessoal, a pergunta é. Se ela pode, você pode. Nisse, tem pessoas aqui que estão querendo tomar essa decisão. Talvez tenham vivenciado esse processo. E também estão querendo agora, nesse momento, tomando a decisão de viver uma nova história. O que você tem para falar para elas? Que tome mesmo a decisão. Porque acontece sem a transformação. Seria, no caso, para mim, era a última. A única coisa que estava faltando mesmo para me completar. Porque eu já consegui transformação dentro do movimento transformacional. Com tudo que eu tenho estudado até hoje. E eu tomei essa decisão com a certeza de que vai ser mais uma realização do sonho meu que eu não consegui sozinha. Nisse, parabéns. Parabéns. Você é incrível. Você está inspirando outras pessoas. Você merece isso. E vai ficar... Isso é para o resto da sua vida. Nisse. Eu quero te agradecer. E eu quero convidar vocês que estão aqui. Pessoal, pensa nisso. Tem algumas pessoas que vão parar de fumar agora. Tem algumas pessoas que vão vivenciar esse processo agora. Se você vai tomar a decisão de parar de fumar, junto com a Nisse aqui. Junto com a Nisse. Eu quero que você faça esse exercício junto comigo. Puxa o ar. Puxa o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Fala. Bate no seu peito e fala. Eu sou um não fumante para o resto da minha vida. Fala isso. Eu sou um não fumante para o resto da minha vida. Como você se sentiu ao falar isso? Se você teve dúvida, bate de novo e fala. Eu sou um não fumante para o resto da minha vida. Bate de novo e fala. Até você sentir essa certeza dentro de você. E quando você sentir essa certeza, faz esse mesmo gesto que a Nisse fez. E destrói essa porcaria de maço de cigarro. Você está com ele aí. Destrói ele para marcar essa decisão. E se você destruir esse maço de cigarro agora, coloca nos comentários. Coloca nos comentários. Um próximo nível. Coloca nos comentários. Se você parar de fumar, digita aí. Eu parei de fumar. Próximo nível. Eu tomei a decisão. Próximo nível. Escreve aqui. Eu tomei a decisão. Já parei de fumar. E rasga esse maço de cigarro aí na sua casa também. Se ela pode, você pode. Se a Nisse consegue, você consegue. Se as pessoas podem se transformar. E se está vendo pessoas se transformando. Parabéns, força. Eu fumei 48 anos e deixei de fumar. Coloca aí. Se tem pessoas que conseguem, você também consegue. Se não agora, então quando? Se não você, então quem? Eu quero te propor isso. Chega de chutar a quina da mesa de novo. Chega de chutar a quina da sua cama de novo. Chega de estragar o seu dedão. Chega de estragar o seu pulmão. Chega de vivenciar esses vícios. E talvez não seja só o cigarro. Se ela possa, sim, eu posso. Escreve. Eu sou um não fumante para o resto da minha vida. Próximo nível. Coloca aqui. Próximo nível. Coloca. Olha que interessante. Carlos, parabéns, cara. O Carlos é um não fumante para o resto da vida dele. Falamos para o Carlos aqui. Quem mais? Quem mais? Eu parei de fumar. Coloca aqui. Eu parei de fumar. Coloca aí as pessoas. Eu quero ver. As pessoas que tomaram a decisão. Parei a decisão. Já parei de fumar. Quem mais aí? Ó. Próximo nível. Quem mais? Eu parei o relacionamento tóxico. Quem mais? Quem mais? Quem mais está se livrando desses vícios? Essas travas emocionais? Quem mais? Vivencie o processo. Vocês vão ter o PDF disso aqui tudo. Eu vou mostrar. Eu tenho o PDF. O passo a passo da física dos sentimentos. Eu vou mandar. Eu tenho lá no canal do Telegram. Vocês podem estar tranquilos. Eu coloco no canal do Telegram. Coloco na comunidade do Facebook. Agora o momento é de decisão de transformação. De vivenciar o próximo nível. Vivencia isso. Quem mais? Próximo nível. Todos que digitaram o próximo nível. Ó. Olha. A Lúcia. Lúcia. Parabéns pela decisão. De libertar desses vícios emocionais. Quem aqui está se libertando? E olha. Se você fala. Eu não consigo. Você está em um estado de hipnose. Onde você acredita que não consegue. Vivencia. Sabe aquele processo que eu fiz com a Anice? Você pode voltar o vídeo. E faz ele com você. Talvez seja o sentimento de culpa. E vivencia. Traz a culpa. E coloca numa forma. E muda ela. Gratidão românea. Talvez seja um vício. Não no cigarro. Mas na bebida. Talvez seja um vício em relacionamento tóxico. Talvez seja um vício. Um comportamento que está te destruindo. Eu parei de fumar. Coloca aqui. Eu tomei a decisão. Eu parei de fumar. Coloca aí. Próximo nível. Sai da ansiedade. Olha isso, pessoal. Gente se livrando de sintomas patológicos da ansiedade. Laísa. Olha que interessante. Coloca aí. Próximo nível. Quantas pessoas pararam de fumar. Sobe lá. Aqui, Lorena. Eu vi pessoas aqui colocando. Me libertei. Olha que interessante. Me libertei. Vocês estão vendo. São milhares de pessoas jogando no próximo nível. Milhares de pessoas. Olha que interessante. Próximo nível. Olha que interessante. Pessoal, isso é hipnose transformacional. Isso é hipnose transformacional. Você não sai de si. Para quem estava aqui ontem. Entendeu o processo. Você não sai de si. Você continua entendendo tudo. Você sabe tudo o que acontece. Se você está esperando a hipnose mudar a sua vida. Saiba que a hipnose não muda a vida de ninguém. Quem muda é você. A Nisse sabe disso. O processo é um processo ativo. Você está hipnotizado. Quando você diz eu não consigo. Quando você repete aquele vício. Você está num estado de hipnose. Onde aquela falta de carinho. Aquela falta de atenção. Aquela culpa. Ou aquele sentimento de solidão. É como se fosse uma chupeta para você. Só que você cresceu. A hipnose transformacional serve para tirar você. Do estado de hipnose que você está vivendo. Para entrar em um novo estado de hipnose. Próximo nível. Próximo nível. Olha que interessante. Quantas pessoas. Estou me libertando dos meus vícios emocionais. Quantas pessoas. Próximo nível. Todo mundo que digitou. Próximo nível de peso. Regina, parabéns. Próximo nível. É como se fosse um cheque predatado. Que vai cair. Eu me livrei de um homem tóxico. Juliana, parabéns. Parei de ter medo. Venceu o medo. Olha que lindo. Olha que interessante. Olha que interessante. Próximo nível. Próximo nível. Quantas milhares de pessoas. Deixei de ser obesa. Tudo acontece duas vezes. Olha. Eu parei de comer as minhas emoções. Olha que interessante. A Flávia. Caiu ficha aqui. Eu parei de comer as minhas emoções. Eu me apoio. Próximo nível. É isso, pessoal. Eu parei com as drogas. Juliana, parabéns. Parabéns. Eu sou uma ex-rumante. Parabéns. Parabéns, Valkyria. Próximo nível. Eu quero agradecer e honrar vocês. Próximo nível sem toque. Olha que interessante. Olha isso. Olha que interessante. Parei de ter medo de me relacionar. Nisse, você viu ali que tem uma pessoa que estava vivenciando o toque? O que você tem para falar para ela? Vi. O que eu tenho ia dizer é que eu estou livre 100% do toque e o meu toque é o toque de verdade mesmo. A ponto de terminar com tudo. No final do dia, eu parava em hospitais praticamente todos os dias para tomar medicação para dores. Porque meu transtorno era limpar o tempo inteiro. Era a minha casa. Era o tempo todo. Quando eu entrava no carro, eu parava no sinal. Enquanto estava parado, eu estava limpando o painel do carro. Eu estava limpando os bancos. Eu não conseguia de forma nenhuma me livrar disso. Nem com nenhum tipo de medicação, nada. Eu vim realmente me transformar com equinócio transformacional. Porque eu quis muito fazer. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, România. E continuo sendo membro. E é que nem eu sempre falo. E vou continuar sendo membro para o resto da minha vida. Uma escolha que eu fiz, que deu certo. E que eu espero que dê certo para todos que estejam realmente querendo uma transformação. Porque é real mesmo. É uma mudança radical na vida da gente. Palmas para a Miss. Pessoal, olha que incrível. Olha que história linda de transformação. Vocês estão vendo aqui na prática. Vivenciando, acontecendo. Vocês viram pessoas. Milhares de pessoas. Vivenciando essa transformação também. E eu vou ensinar detalhe, passo a passo, tudo que eu fiz dentro dessa intervenção. Detalhe. Tudo que eu fiz dentro da intervenção e por que eu fiz passo a passo. E nisso, antes, eu também quero fazer mais alguns ajustes para que você permaneça cada vez mais no próximo nível. Daqui a uma semana, daqui a uma semana, daqui a uma semana, você como não fumante, eu quero que você se dê um prêmio. Pode ser um prêmio simples. Pode ser, olha, vou pedir um jantar para mim e para minha filha. Eu vou fazer um jantar especial para mim e para minha filha. Ou alguma coisa que você... Aí eu vou comemorar. Eu e minha filha vamos nos abraçar por um minuto. Isso é qualquer coisa. Ou pensa algo. Daqui a uma semana, o que você vai fazer para celebrar esse momento? Eu vou levar minha filha para comer sushi, que ela adora esse momento, viu? Lurem, cobra da sua mãe. Lurem, você está aí, não está? Fala com ela, eu vou te cobrar. Fala com ela, eu vou te cobrar. Ela é boa de cobrar mesmo, viu? Lurem, conto com você para cobrar da sua mãe daqui a uma semana. E, Nis, você vai postar uma foto de você comendo sushi com a Lurem lá na comunidade do Movimento Transformacional para os Membros. Combinado? Combinado. Combinado, então? Eu quero ver essa foto lá. E, Nis, daqui a um ano, qual vai ser o seu presente? Quando a gente se encontrar e você estiver livre do cigarro. O meu presente vai ser ter passado para mais pessoas, o movimento mais adiante, para também que elas possam chegar até onde eu estou chegando, até subindo, subindo o nível cada vez mais. Eu pretendo já ter passado para muita gente o Movimento Transformacional. Então, você vai compartilhar o depoimento de alguém que você ajudou a parar de fumar. Combinado? Lá no Movimento Transformacional. Combinado? Você vai compartilhar lá na nossa comunidade do Movimento Transformacional alguém que você ajudou a parar de fumar. Conto com você? O bem não para. Eu não consigo mudar o mundo sozinho, Nis, eu preciso de você. Eu preciso de vocês que estão aqui. Os parceiros de missão. Estão junto? E agora, Nis, eu vou fazer uma coisa aqui para mexer com você. Nis, se em algum momento, durante essa trajetória, a Nis se sabotar, qual será algo muito desconfortável que ela vai ter que fazer? Muito desconfortável? Eu vou dar exemplos aqui. Pode ser, cara. Você gosta de banho gelado? Não. É uma coisa que te incomoda muito? Você fala, nossa, então. Então, pode ser um banho gelado. Pode ser. Ó, vou dar um exemplo. Nis, então, toda vez, se acontecer de acontecer alguma sabotagem, você vai tomar o banho gelado e você vai abraçar a sua filha e falar, eu sou um anão fumante para o resto da minha vida. Mas isso não vai acontecer. Isso aí é só uma inevitabilidade. É por que eu faço isso? Porque o seu cérebro começa a associar que se eu fizer aquilo tem dor. Eu estou educando o núcleo acúmbens para que ele comece a ter mais o sentimento de dor se ele faz algo que ele não quer fazer. Que está entendendo aqui, né? Como funciona. Entendi. Mas quem é a Anissi hoje? E quem é a Anissi para o resto da vida dela? A Anissi hoje é uma pessoa que pretendo nunca mais lembrar do cigarro. Não quero mais. Uma Anissi nascendo agora realmente para a vida, porque sabemos que o cigarro é morte. Então, assim, mais uma vez eu estou nascendo para a vida. Palmas para a Anissi aqui, pessoal. Palmas aqui para a Anissi. Lurem, eu quero que você também cobre a sua mãe. E eu quero que cobre principalmente o celebrar. E se ela sabotar por algum motivo, cobre ela do banho gelado. Mas é isso que não vai acontecer. E, Lurem, eu quero contar com você para daqui a uma semana você dar um abraço muito apertado na sua mãe e falar que você tem muito orgulho dela. E falar o quanto você ama ela. Combinado? Posso contar com você nesse processo? Pode. Você vai ser o anjo da guarda da sua mãe. Nesse processo aí. Estamos juntos? Vamos fechar. Agora eu quero vocês duas me dar um abraço aqui. A gente está longe, mas dá para abraçar. Um abraço aqui. Puxa o ar, nós estamos abraçando. Coisa boa. Valeu, pessoal. Obrigado, viu, Romani? Não tenho palavras.